Ele sabe das coisas, hein? Nada foi em vão A cuba livre Da coragem em minha mão A dama de lilás Me machucando o coração Na sede de sentir Seu corpo inteiro Coladinho ao fio E então eu cantaria A noite inteira Como já cantei Eu cantarei As coisas todas que eu já tive Tenho e sei Um dia terei A fé no que virá E a alegria de poder Olhar pra trás E ver que voltaria Com você De novo viver Nesse imenso salão Ao som desse bolero Vida Vamos nós E não estamos sós Veja, meu bem A orquestra nos espera Por favor, mais uma vez Recomeçar Recomeçar Calma O som Desse bolero Vida Vamos nós E não Estamos sós Veja, meu bem A orquestra nos espera Por favor, mais uma vez Recomeçar Amém